Música Música Bate, vai e sai Vai e sai Para não! Não para não! Respira! Respira! Agora aqui embaixo, andюQué Música 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 Fica! 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 Sem ficar! Isso! Trabalha de lado! Vai assim! Tranquilo! Fechadinho! Trabalha no terceiro! Trabalha no terceiro! Trabalha no terceiro! Fechadinho! Trabalha no terceiro! Trabalha no terceiro! Trabalha no terceiro! Trabalha no terceiro! Tchup tchup! Ela parou! Aí! Fechou! Trabalhando! 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 Isso! Tchup tchup! Tchup tchup! Tchup tchup! Pbrar! Tem que chegar mais grande! Existe! Trabalhando! Tchup tchup! Assim! Tchup tchup! Tchup tchup! Tem que chegar mais Southern Ved envision. Não para! Aí! Aí você vai! Cuidado! Feche o ponto! Feche o ponto! Boa da minha! Quebra ela! Só queira! Só queira! Só queira! E vai! Respira! Puxa o meu nariz! Respira! Tcham 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 tcham! Agora só! Isso! Tcham 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 tcham! Isso! Vamos trabalhar mais longe, mulher! Aí! Ela parou! Tem que pegar! Aí! Relaxa! Deixa quebrar! É! Ela parou! Com essa dela! Vamos! Ih! Vamos! Aí! Que boa! Acerta! Acerta! Isso! Fechadinho! Trabalhando! Isso! Vamos! Vai chegando! Trabalhou! Isso! Não deixando a girada! Não deixando a girada! Vai trabalhando! Isso! Fechou! 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 Isso! Continua! Isso aí! Vamos! Isso! Isso! Sobe! Sobe! Isso! Isso! Aí! 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 Bora! Vamos! Fechou! Trabalho! Boa na caixa! Ponta contra! Então só continue o trabalho! Boa na caixa! Ponta contra! É isso aí! É isso! Fechou! Aí garoto! Aí! Boa na caixa! Ponta contra! Aí! De novo! Feche o quarto! Preciso do trabalho! Não deixa ela girar, não deixa ela girar. Isso! Boa! Fechadinho, não deixa ela girar. Não deixa ela te fechar. Fecha. Isso! Deixa ela virar. Fica de baixo. Isso! Bola! Isso! Vai trabalhando o Jeff. Vai trabalhando o Jeff. Vai trabalhando a pinta. Isso! Vai trabalhando a pinta. Pra pra de baixo não vai ideia, ó. Vaialanjou isso, a comida, aí ó. Isso! Vai, vai um prazo! Vai, RMADI 수도! Vai, RMADI. аюсь. Dob哈哈哈! Veja, badge, forward. Toma com стороны! Tente de parar. Vamos, 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 isso! Pega aí, pega aí! Pega aí, pega aí! Aí! Vamos, cadê as mãos pra pegar? Revanta, levanta! Isso, cadê as mãos pra pegar? Vamos deixar ela rodar, né? Boa! Vamos, vai lá! Vamos, aí não pegou, tem que ser reto que eu vou pegar! Vamos! Aí, vamos, volta aí! Trabalho lá! Trabalho em baixo! Você quer estar começando a trabalhar em baixo! Pega aí! Vamos, fechadinho, não deixe a batida assim! Pega aí! Vamos! Volta lá, cola na delas, cola na delas! Bora! Ela parou, tem que começar! Ela parou, não pode esperar! Tem que começar, depois ela parou! Um minutinho que você acaba lá! Um minutinho! Esse é o trabalho! Vamos! Voltou, voltou! Volta! Volta! Não pare! Trabalha aí! Trabalha! Isso! Trabalha! Não para! Isso! Trabalha em baixo! Vamos! 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 Fechou lá em baixo! Fechou lá em baixo! Vamos! Vai encostando! Vai encostando! Fechadinho! Isso! Vai encostando! Trabalha! Não para! Ela parou! Tem que começar! Não deixa ela! Isso! Fechou! Fechou! Vamos! Vamos! Corta lá em baixo! Corta lá em baixo! Isso! Vamos! Vai! Pega! Ela parou, você não pensa! Não precisa de um postratão! Vai encostando! Fechou! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?